Legal, né? E olha só, nos dias 29 e 30 de novembro, seguindo para o dia 1º de dezembro deste ano, acontecerá o 6º Colóquio Internacional de Diálogos Sul-Sul, com o tema Território, Saúde, Cultura e Educação na perspectiva dos povos amazônidas. Por isso, a gente recebe hoje para falar sobre este assunto o professor doutor Sérgio Moraes, da Universidade do Estado do Pará. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Cultura. A gente sabe que a Amazônia é a pauta de discussão no cenário mundial, no cenário nacional, e aqui na Amazônia não é diferente. Então, esse é o momento para que os povos amazônidas possam dialogar questões relacionadas às suas necessidades a partir dessa temática. A Amazônia é cultura, educação, dentro dessa perspectiva do colóquio? Isso mesmo. Acho que um ponto importante é destacar o lugar da universidade, o lugar de produção de ciência, mas a partir dos povos amazônidas. De que modo nós podemos aprender com os povos amazônidas, fazer uma releitura da nossa forma de produzir conhecimento na universidade, circular conhecimento na universidade, e o sentido da produção desse conhecimento na universidade, que venha a um encontro de um projeto de dignidade humana, social, ambiental, a partir e no diálogo com esses povos. Agora, professor, uma dúvida, por exemplo, no evento, quem pode participar? Quem é o público-alvo de um evento como esse? É, no caso, nós estamos abrindo esse evento, são professores, professoras, pesquisadores, pesquisadores, tanto da universidade quanto da educação básica, alunos, alunas da graduação, da pós-graduação, mas também da educação básica. Mas há uma questão aqui que ela se coloca para nós como desafiante, além desses segmentos, setores que são importantes, é o diálogo com organizações, movimentos sociais, esses povos, comunidades de diversos territórios, indígenas, quilombolas, jurais ribeirinhos, camponeses, camponeses, das periferias das grandes cidades, não só das Amazônias brasileiras, mas da Amazônia, no caso, internacional. Então, de chamar a atenção o quanto nós precisamos colocar num outro patamar o lugar da universidade no diálogo com esses outros sujeitos que estão historicamente à margem das nossas sociedades. E o quanto nós precisamos, ao discutir nesses termos, dizer assim, olha, esses sujeitos historicamente já vêm fazendo também, produzindo conhecimento, saberes outros, educações, e de que modo nós podemos estabelecer um novo diálogo entre a universidade e esses segmentos, não é? Professor, ao longo desses três dias, 29, 30 de novembro e também 1º de dezembro, o evento vai acontecer exatamente aonde as atividades vão estar concentradas e como é que vocês estão aí na perspectiva de receber esse grande público? Esse é um aspecto inovador, Fernando, porque nós estamos pela primeira vez, essa é a sexta edição do Coloquio Sussur, sendo que no Brasil ele está se realizando pela terceira vez. A primeira realização do Coloquio Sussur no Brasil foi em 2019, antes da pandemia, a segunda ainda foi no Brasil, a quinta edição ainda foi no Brasil pela Universidade Federal do Acre, que coordenou, sendo que de forma totalmente online, e agora nós estamos tomando o desafio de fazer num território indígena, Tembeta e Netterrária, que é do Alto Rio Guamá, que fica no município de Santa Luzia. Então, esse evento ele traz toda uma singularidade pelo fato de nós estarmos realizando pela primeira vez um evento num território indígena junto com outros povos, né? E com a própria demanda, que foi uma demanda desses próprios povos de se fazer nessa aldeia. Então, isso é uma coisa inovadora. Muito bom, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Volte mais vezes, tem que precisar, estamos de portas abertas aqui, viu? Nós te agradecemos esse espaço e essa divulgação da TV Cultura, certo? E muito obrigado mais uma vez a vocês. Obrigada. Obrigada.